Ai Bora Vamos, só tô com um negócio no nariz que não par Que caralho, véi, que que é isso? Que nojo Hora de espirrar em mim Amor, assim que é Que nojo Eu não tô espirrando, eu não tô espirrando É brincadeira É brincadeira, eu não tô espirrando Eu não tô espirrando